Próximo dia Sexto Três Um Três E um dois Neve pra ver assim, vai deixar assim Três Não, 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 só o vetro, o vetro é a hora Não, 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 só o vetro é a hora Não, não, só o vetro é a hora Não, só o vetro é a hora Não, não, só o vetro é a hora Não, não, só o vetro é a hora Não, não, só o vetro é a hora Obrigado. Obrigado.